Seu momento mais feliz, Alfredo Assumpção e Antônio Peçanha. Dá um chãozinho ali. Restou-lhe o sal da última lágrima Que a deixou no rosto Tingido em giz O rastro da felicidade Restou-lhe ainda Meu cheiro E seu coração Prensado por lembranças E restou-lhe mais A casa que desenhei A cama em que me deitei As marcas em seu corpo E meu travesseiro Vazio E restou-lhe Ainda tudo No sabor Da última lágrima Cujo traço Escreve algo Entre meu chegar E meu sair Seu momento Sinto Mais Feliz Feliz Adorei fazer essa música Que coisa linda